Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia, estamos em Gênesis capítulo 3, vamos ler agora os versículos 12 e 13, que diz assim, Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Ai meu Deus, que coisa maravilhosa, Pai. Quando Deus fala para Adão, perguntou-lhe Adão, quem fez saber que ele estava nu? Comeste da árvore, que te ordenei a não comer, Deus estava trazendo a memória de Adão, como eu já disse aqui no vídeo anterior, para que ele tivesse consciência do que ele fez, ele pudesse responder pelos seus atos. Você só pode responder pelos seus atos quando você tem consciência do que está fazendo. E Deus quer que você tenha essa consciência do que você pratica, do que você faz. Porque só você tendo essa consciência do certo e do errado, você vai ter condições, então, de agradar a Deus ou pedir ajuda a Deus. Se você tiver consciência daquilo que você está praticando é coisas boas, você está agradando a Deus. Se você está tendo consciência daquilo que você está fazendo é coisa de desobediência, você tem como recorrer a Deus. Então, a partir desse momento, Deus, quando ele falou para Adão e para Eva, e começou a dialogar com eles aqui, é para trazer a memória deles, que eles tivessem esse raciocínio, que houve uma desobediência, e, por isso, agora a morte estava estabelecida, agora o vírus estava sob toda a humanidade, o pecado já tinha entrado. Por isso que ele se viu um nur, por isso que eles se enxergaram um nus. Então, quando Deus fez essas duas perguntas para Adão, é para ele se ver, se enxergar, para que ele pudesse, então, Deus dar o processo, iniciar o processo de restauração. Porque só assim que há restauração, quando você se reconhece que é um pecador, que é um miserável, e que não tem condições de salvar-se próprio. Aí você vai reconhecer que Jesus Cristo é esse seu substituto, que morreu no seu lugar, e que ele que perdoa todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. E você é salvo não porque você é bom, ou por aquilo que você faz, você é salvo por intermédio de Jesus Cristo, que morreu no seu lugar. Porque você reconheceu que é um pecador e é um desobediente a Deus. Aí, quando Deus fez essa pergunta para Adão, ele respondeu. Ele aí apontou que no versículo 12, Olha, gente, eu não vejo aqui Adão apontando para ela como culpada. Eu vejo Adão aqui dizendo para ele, dizendo, olha, Ela comeu, o Senhor me deu ela como esposa, o Senhor me deu ela como a minha semelhante, o Senhor me deu ela como uma que veio de mim, osso dos meus ossos e carne da minha carne, a minha semelhança. Ela tem a mesma essência que eu tenho. Então, essa mulher, o Senhor me deu como esposa, é interessante isso, né? A mulher que me desse por esposa, por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Quando ele disse, ela me deu da árvore e eu comi, ele está dizendo, eu assumo o meu erro. Tem gente que está vendo aqui, ele culpando ela, não, ele não está culpando ela. Ele está dizendo para ela, olha, essa minha companheira, ela comeu, ela foi lá, ela desobedeceu, foi lá e comeu. E ela ter comido, também me deu. E eu peguei também e comi. Eu poderia muito bem ter rejeitado, mas eu não quis rejeitar, eu optei a comer. Uma vez que ela desobedeceu, eu não fui um bom guardião, eu não fui uma pessoa capacitada para guardar e zelar nesse jardim. Eu também desobedeci indiretamente. Eu indiretamente também já errei diante do Senhor. Então, ela comeu, como ela comeu, e ela é minha semelhança, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, eu peguei e comi também. Então, aqui, ele está confessando a culpa dela e confessando a culpa dele. Mas perceba uma coisa aqui, que ele está dizendo a forma que foi. Ele não está culpando ela, ele está dizendo a forma que foi. Ele está dizendo que ele não foi diretamente lá na árvore e pegou da árvore, ele pegou da mão dela. Mas isso não quer dizer tirar, colocar ele como não culpado. Isso não quer dizer que ela é a culpada. Isso quer dizer que ele também tem a culpa. Porque o problema não é pegar da árvore, é pegar do fruto, comer o fruto. O problema não é pegar o fruto. O problema é comer o fruto. Entenda isso aí. O que Deus tinha ordenado aqui, era Eva que falou que não era para tocar. Deus não falou nada disso. Deus havia dito para não comer, porque no dia que comer ia morrer. Então, o que Deus tinha dito, Deus não tinha dito que não podia arrancar. Deus não tinha dito que não podia tirar ali o fruto. Deus disse que não podia comer o fruto. Então, não importa onde o fruto estava, se estava na árvore, ou se estava na mão de Eva, ou se estava dentro de uma geladeira. É claro que não tinha geladeira, estou dando um exemplo. Não importa onde esteja o fruto, se está na mão de Eva, ou se está lá na árvore, ou se está dentro da geladeira, ou se está lá ainda no lugar de comprar. Não importa. O negócio é não comer. Então, Adão aqui, ele não estava apontando para Eva, dizendo que Eva é culpado. A mente humana é que leva a gente a pensar assim. Mas Adão não estava pensando assim. Ah, ela, a mulher que o senhor me deu como esposa, ela me deu para eu comer. Ela me empurrou na minha garganta afora. Ela me insistiu para comer. Não falou nada disso. Ela me forçou a comer. Não foi isso. O que ele diz aqui? Olha que interessante. Então disse o homem, a mulher que me desse como esposa, essa companheira que saiu dentro de mim, que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela me deu da árvore. Ela me pegou o fruto, me deu desta árvore. E eu fiz o quê? Eu comi. Então eu sou o culpado. Ela me deu. Ela me mostrou. Pegou aqui, está aqui. Trouxe para mim. Está aqui. Mas se ela não tivesse me dado, se eu quisesse ter ido lá, eu podia ter pegado lá também. Porque não é onde está, se está na mão dela, se está na geladeira, se está na cesta, se está lá no lugar onde compra, nada disso. Não pode comer. E eu comi. O problema é comer. Então eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu comi. Eu peguei. Eu comi. E eu não deveria ter comido. Então tem gente aqui que às vezes está colocando a culpa em Eva e até acha que Adão está culpando Eva, porque ela pegou e comeu e deu a ele. Mas Deus quando fez ele olhar que ele estava nu, aqui no versículo 11, e fez ele e perguntou para ele, comece da árvore que eu te ordenei que não comece, Deus está dizendo aqui, logo no versículo acima, que ele comece, comece da árvore que eu te ordenei. Então não interessa se foi pego da mão de Eva, se foi pego lá do pé do fruto, na própria árvore, ou em qualquer lugar, não podia comer. Então eu não vejo aqui que Adão estava apontando para Eva. Porque Deus não está nem apontando para a mulher também. O que Deus está dizendo aqui é que erraram, ambos erraram. E aí eu quero aliviar, ou tentar aliviar, alguns conceitos que alguns machistas têm com a mulher. Inclusive, existe hoje que muitas mulheres são maltratadas até hoje porque Eva havia iniciado o processo de comer o fruto e muitas pessoas colocando a culpa diretamente em Eva. Dizendo que Eva que ofereceu para Adão. Então o culpado é ela. E a partir daí, gente, as mulheres perderam toda a condição de ser aquela companheira, de ser aquela auxiliadora, de ser aquela osso dos meus ossos de igualdade com funções diferentes. Eu já fiz vídeos falando sobre isso. A mulher tendo uma função diferente do homem, mas que ela não é mais importante ou menos importante por ser mulher. O pecado de Eva aqui para muitas pessoas fizeram que diminuísse o valor da mulher. muitos machistas, muitos homens vêem até hoje a mulher como um ser inferior porque ela primeiro pegou do fruto e comeu. Mas eu quero dizer para você que pegar do fruto no pé e comer ou pegar do fruto da mão de qualquer outro lugar ou até no chão é erro. O erro é o mesmo. O pecado é o mesmo. Eu não posso culpar alguém que foi lá no fruto e pegou e comeu e trouxe para mim só me fez caminhar menos. Só me fez caminhar menos. A minha caminhada é que foi curta. Só isso que aconteceu. É isso que é importante que nós saibamos é que eu não posso então diminuir as mulheres e nem culpar as mulheres por esse ato e nem apontar que ela é que fez isso e me forçou a fazer isso e que eu não tenho culpa que ela foi a primeira a pegar porque não interessa se é a primeiro ou segundo porque aqui não é questão de ser primeiro ou segundo a questão é não comer. Olha o que Deus diz aqui no versículo 11 perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estavas nu comeste da árvore que te ordenei Deus não perguntou é é Eva trouxe pra você da árvore não comeste da árvore comeste da árvore que te ordenei pra não comer comeste do fruto da árvore que eu te ordenei pra não comer Deus não falou olha você foi lá pegar você foi lá no pé e pegou do pé tirou lá do pé e comeu não comeste comi então você é culpado a mulher é culpada porque comeu o homem é culpado porque comeu o negócio é comer o erro aqui está no comer o erro não está no pegar onde pegou e quem pegou quem foi primeiro quem foi segundo não interessa isso então nós não vamos desvalorizar e diminuir as mulheres e nem maltratá-las porque ela comeu do fruto porque o homem também comeu um erro não justifica o outro meu querido ou você não aprende isso um erro não justifica o outro se um comeu o outro comeu ambos comeram quem está errado nessa aí os dois não tem um melhor do que o outro tem a consciência agora de cada um se reconhecer eu comi eu errei eu pequei e eu acho isso interessante porque então disse o homem o homem falou Deus estava conversando com o homem o homem disse pra Deus a mulher que me desse como esposa ela me deu da árvore ela me deu não tem problema te dar querido eu te dar alguma coisa é uma coisa e você praticar aquela coisa é uma coisa o problema aqui era comer então se eu pegar de um fruto e te entregar na tua mão você tem a opção de levar a boca ou não você tem a opção de comer ou não ou você tem a opção de rejeitar ou não eu tenho aqui esse calendário eu pego esse calendário e falo toma aqui esse calendário te entrega na tua mão você pode pegar esse calendário ou você pode falar não quero muito obrigado não aceito mas se eu coloco na tua mão está na tua mão você pode colocar aqui vamos dizer que isso aqui é o fruto você pode colocar aqui ou você pode levar a boca o problema não é onde não é eu estar nas minhas mãos colocar nas minhas mãos o negócio é levar a boca e quem levou a boca foi ele olha o que ele disse olha o que ele disse veja bem o que ele disse aqui no versículo então disse o homem a mulher que me desse por esposa ela me deu da árvore e eu eu comi ele mesmo está dizendo eu comi eu não fui forçado eu não fui forçado ninguém me deu força por força por violência por violência me fez comer ninguém jogou colocou por conta própria na minha boca ninguém me amarrou os meus braços e colocou na minha boca não eu peguei comi eu comi ele está dizendo aqui logo no versículo final no final do versículo 12 ele falou da esposa ele está contando como que aconteceu Deus perguntou ele quem te falou que estava no começo da árvore e ele estava então explicando a Deus a forma que foi ele não estava condenando Eva ele não estava acusando Eva ele não estava menosprezando Eva ele não estava apontando o erro dela ele está apontando o erro dele é isso que você precisa entender é que cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos meu pai não é responsável pelos meus atos eu não sou responsável pelos atos do meu pai eu sou pai eu não sou responsável pelo ato dos meus filhos e meus filhos não é responsável pelos meus atos eles têm a idade determinada idade eu sou responsável por ele para ensiná-lo para ajudá-lo mas quando ele chega à maturidade a responsabilidade é do ser humano lembre-se que Adão e Eva foram criados adultos responsáveis varão e varoa com toda a consciência com todas as condições de raciocinar então quando ele disse aqui que a esposa que Deus deu para ele ele estava até agradecendo eu te agradeço pela esposa que o senhor me deu a companheira que o senhor me deu a esposa essa mulher que o senhor me deu ela pegou do fruto ela pegou do fruto ela me deu da árvore a árvore ela foi lá e pegou e me deu está aqui mas quem decidiu comer fui eu eu comi eu sou culpado eu vejo aqui até ele dizendo eu sou culpado ela assume a culpa dela cada um assume a sua culpa cada um é responsável por si nós somos adultos nós somos conscientes do do pecado que cometemos eu não vou jogar no outro a minha culpa como alguns estão fazendo aí como alguns pensam que Adão estava fazendo apontando para ela não foi ela foi ela não foi ela foi eu que comi eu sou responsável por mim eu sou adulto como eu fui adulto para largar meu pai minha mãe autônomo para decidir queria ela e o senhor me deu ela eu percebi que os animais aqui tinha uma companheira eu não tinha eu te pedi o senhor me deu o senhor me deu uma companheira porque eu percebi que eu não tinha uma semelhança eu não tinha uma igual eu não tinha uma fêmea eu não tinha uma varoa mas eu vi que os animais aqui todos eles tem um casal e eu não era um casal eu era um indivíduo e reconheci isso o senhor viu que eu estava só e que eu não deveria estar só e eu estou feliz por ter me dado essa esposa o senhor me deu ela ela é minha esposa ela pegou me deu e eu comi eu sou o responsável eu comi conscientemente eu comi entendendo o que eu estava fazendo eu comi não forçado eu comi tendo toda a minha faculdade mental sabendo o que eu estava fazendo e eu desobedeci o senhor fui eu que desobedeci não foi ela que me levou a desobediência a decisão foi minha o culpado sou eu e assim querido a gente para de colocar culpa no outro é isso que Deus está querendo de nós e preste atenção que quando ele fala isso que é esposa dele que ele reconhece ela como esposa a mulher que tu me desce como companheira como esposa ele reconhece ela como esposa como agora faz parte da sua vida é interessante isso que ele reconheceu isso que ela agora é de fato a sua esposa que ela é sua companheira e que ele está feliz com a sua companheira ele diz assim olha ela me deu da árvore e eu comi então o culpado sou eu eu podia não ter comido mas eu comi aí Deus agora no versículo 13 Deus vira para Eva disse o Senhor Deus a mulher olha interessante o homem se viu o homem se reconheceu o homem declarou a sua culpa o homem viu como pecador o homem avaliou e ele disse eu comi olha que interessante agora Eva Eva da mesma forma que Deus foi a Eva Adão Deus também vai a Eva isso quer dizer que Deus ele vai em cada indivíduo individualmente em cada um mesmo que é um casal se torna uma só pessoa mas o pecado foram os dois que pecaram não foi só um que pecou se Adão não tivesse comido Deus ia só na Eva se só Adão tivesse comido Deus ia só em Adão mas ambos comeram então Deus primeiro foi no homem porque o responsável principal era Adão foi nele quem era o guardião ali era ele Deus foi nele perguntou ele assumiu o seu erro e agora Deus vira vamos dizer assim me permita usar essa palavra Deus vira para Eva para a mulher e também pergunta a ela o versículo 13 diz o Senhor Deus a mulher que isso que fizeste o que você fez em outras palavras ele não está dizendo o que fizesse de entregar na mão dele Deus está perguntando o que você fez eu perguntei como que Adão fez ele me disse a forma que foi feito ele disse que você foi lá comeu e trouxe para ele e ele também comeu mas e você como foi como foi a maneira de você ter chegado a essa árvore como que você aconteceu como foi o fato me narra o fato é isso que Deus está querendo que a pessoa tenha consciência também que Eva também tivesse consciência do que estava acontecendo aí Deus pergunta a ela disse o Senhor Deus a mulher que é isso que fizeste respondeu a mulher a serpente que me enganou olha ela e eu comi ela também assumiu ela estava dizendo que podia ter rejeitado a serpente também as ideias da serpente ela está dizendo assim a serpente me enganou mas por ele por ele ter me enganado não justifica eu ter comido ela me enganou ela me fez a proposta mas eu comi ela também está assumindo da mesma forma que Adão está assumindo ela também não está culpando aqui a serpente ela não está colocando a culpa na serpente ela não estava colocando a culpa no diabo porque eu quero te dizer uma coisa muito séria quando você coloca a culpa no outro então você não é culpado se foi o outro que te levou a pecar então você não é culpado mas Deus está querendo dizer que o pecado ele vem de nós nós temos o livre-arbítrio nós somos seres Adão e Eva eles eram tinham o livre-arbítrio dos dois não era só Adão que tinha o livre-arbítrio Eva também tinha o livre-arbítrio de comer e não comer poderia ter ali Adão ter comido Eva não ter comido poderia ali ter Eva ter comido e Adão não ter comido mas os ambos decidiram comer o livre-arbítrio dos dois se perderam ali eles se perderam a chance ali de viver nas escolhas deles a partir daí ele está dizendo Senhor agora eu não tenho mais escolha agora Senhor para eu ser salvo eu dependo do Senhor eu dependo de Deus quando ele coloca ela coloca aqui a serpente me enganou ela não está dizendo que a serpente é a culpada porque ser enganado para o outro é uma coisa e comer é outra coisa presta atenção o que eu estou dizendo eu ser enganado por alguém é uma coisa mas eu praticar e comer aquilo é outra coisa por exemplo vou dar um exemplo banal aqui simples muito simples eu estou no trânsito eu estou no trânsito eu vejo um rapaz atrás buzinando o sinal está o sinal está vermelho o cara buzinando atrás para eu passar ele vai me atravessa e passa passou no sinal vermelho eu estou do lado ou na frente dele ele me buzinou me convidou passou eu tenho um livre habito de passar o sinal vermelho ou esperar o sinal verde vir se eu esperar o sinal verde vir eu estou correto não tem problema quem errou foi só aquele que me induziu mas eu não errei mas se ele passou no sinal ainda vermelho e eu vou aproveitar vou passar também quem é culpado? quem está dirigindo sou eu meu querido quem é o motorista sou eu então o motorista da vida aqui pessoal é cada um indivíduo quem dirige a sua vida não é aquelas outras terceiros quem dirige a sua vida é você mesmo você tem um livre arbítrio para dirigir a sua vida para andar no certo ou para andar no errado e as consequências você vai assumir se você andar no certo você vai agradar a Deus se você andar no errado você vai desagradar a Deus mas a culpa é sua então eu estou te dando esse exemplo banal simples só para você entender a serpente sendo usada por satanás ter induzido enganado ela não justifica ela ter comido ela poderia olha beleza você falou isso mas a minha decisão vai ser não comer eu tenho a decisão de comer e não comer você está dizendo que eu não vou morrer certamente eu não vou morrer mas eu não quero comer aí ela também disse e eu comi quando ela fala que eu comi ela também não está apontando para a serpente como culpada ela está dizendo o seguinte eu recebi a sugestão mas eu tenho a consciência eu tenho um raciocínio eu tenho como pensar eu pensei e comi eu que peguei eu que comi a serpente não tirou lá e colocou nas minhas mãos ela não colocou na minha boca eu peguei e eu comi eu comi olha aqui e eu comi o mesmo que Adão fez e eu comi o problema era o que? era ser enganado ou comer? eu posso ser enganado e não praticar o erro meu querido eu posso ser enganado e não fazer as coisas erradas eu dei um exemplo para você aqui eu vou te contar um outro exemplo eu estou vendo eu estou eu estou fazendo uma compra estou no supermercado fazendo uma compra aí eu estou vendo ali uma pessoa fazendo a compra no momento da compra ele pega algo ali já está pagando as contas ele pega algo ali e coloca dentro da roupa aí ele faz assim para mim lá fora vou dividir eu vou pegar isso aqui lá fora não vou dividir eu estou vendo eu tenho muitas opções ou eu posso dizer rapaz não faz isso que isso é errado entregar ele que é o certo fala rapaz devolve esse negócio aí isso não é seu isso é proibido isso não pode fazer devolve aí ou eu posso ficar calado que também estou errado mas fica lá agora quando chega lá fora ele vem e fala assim olha muito obrigado você não contou nada para ninguém você ficou caladinho agora vamos fazer o seguinte eu peguei duas coisas aqui uma é seu e outra é meu e eu pego eu também estou roubando o meu problema é ter pego eu errei por ter visto dado ao ouvido e não tomado uma decisão ali na hora mas eu errei muito mais porque eu levei agora eu estou assumindo o fato eu estou assumindo o erro eu também sou um ladrão eu não peguei lá dentro da loja eu peguei lá fora da loja na mão do cara mas é como se eu estivesse pegado lá na loja porque não é o lugar onde eu peguei não é de onde eu peguei não é da árvore ou não é da mão de uma pessoa não importa é eu não ter pegado é isso que aconteceu aqui com Adão e Eva então a serpente me enganou e eu comi e ela assume isso e eu comi agora você pode perguntar aqui porque que Deus então no versículo 14 Deus fala com a serpente então o Senhor Deus disse a serpente visto que fizesse isso maldito és em todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos rastejará sobre teu ventre e comerás todos os dias da tua vida olha que interessante aqui quando Deus estava dando a sentença ali essa sentença aqui essa sentença aqui Deus estava dando para uma serpente para a víbora para a cobra em si não é para Satanás essa coisa aqui como essa serpente estava sendo usada inconscientemente porque eu sei que não tem raciocínio mesmo não pode escolher Deus falou para essa serpente então Deus diz a serpente visto que fizeste isso maldito és entre todos os animais preste atenção que Deus não está falando ainda com o capeta desculpa eu falar essa palavra esse palavrão Deus não está falando para Satanás aqui Deus está falando para o animal em si o animal em si o animal tanto faz sabe porque o animal se vai rastejar se vai andar se vai ficar posse se vai fazer alguma coisa querido o animal não vai fazer nenhuma diferença em nada porque o animal primeiro é um animal não tem o espírito de Deus o animal não tem alma então a sentença dele que assim não tem e ela não tem consciência para escolher ela não tinha como escolher ela não podia dizer Satanás eu não estou no lugar porque ela não tem a consciência do certo e do errado o diabo entrou nessa serpente porque essa serpente é um animal inferior e sendo um animal inferior o diabo entrou então quando Deus deu esse mal é para colocar então o que nesse animal eu vou falar no próximo vídeo para você eu vou falar algo assim especial no próximo vídeo para o que que Deus quis dizer então colocando essa maldição vamos dizer assim esse mal né Deus amaldiço é maldito mesmo maldição no animal qual foi o objetivo o porquê mas antes disso antes disso para a gente terminar aqui o verso 12 e 13 então disse Deus o homem então então disse o homem a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore e eu comi disse o Senhor Deus a mulher que isso do que fizeste respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi eu quero que você entenda uma coisa na cabeça da mulher que era a serpente a mulher não sabia que era o demônio não sabia que era o diabo nós sabemos hoje mas na cabeça da mulher foi uma serpente que fez aquilo ou seja foi um animal inferior então você vai ver uma razão de que Deus colocou esse sinal num animal que não tinha culpa nenhuma né não que Deus está errado com isso nada disso mas para nos dar um aviso para nos dar um exemplo de algo para o futuro mas isso eu vou explicar no próximo vídeo que nós vamos fazer não agora mas o que eu quero que você entenda é que primeiro Adão estava assumindo o seu erro segundo Adão não estava acusando Eva terceiro Deus falou com Adão e também falou com Eva Deus fala individualmente Deus fala com quem errou com quem falhou com quem desobedeceu Deus ele não manda recado Deus fala direto Deus não precisa mandar recado para você porque Deus mora dentro de você Deus está em você você nasceu em pecado mas nós temos hoje aqui na terra o Espírito Santo que nos convence da justiça do juízo e do pecado quem vai te convencer você que é um pecador um miserável e que precisa de ter Jesus é o Espírito Santo então Deus ele fala direto dentro de você Deus não precisa falar com ninguém Deus não precisa pegar nada de especial para falar com você mas a forma de Deus falar com você é no momento que você compreender que você é um pecador que você é um miserável que você não tem cura que você não consegue se curar por si próprio antes você tinha condições de viver a sua vida mas você abriu mão disso quando o homem pecou lá no Jardim do Hélio o homem abriu mão disso agora depende é um ser dependente de alguém para substituir o seu pecado de alguém para morrer no seu lugar e quem fez esse papel foi Jesus Cristo então você precisa reconhecer que é um pecador e que não pode salvar si próprio não tem condição de salvar si mesmo nada que você fizer vai te dar salvação a sua salvação só pode ser através de Jesus Cristo é o único que pode te salvar então ele quer que você reconheça que você é um pecador e um miserável e que você não coloque a culpa no outro esse é o primeiro processo e eu espero que você esteja aprendendo dessa passeando pela Bíblia e nós vamos voltar depois para explicar o versículo 14 mas que Deus te ilumine que Deus faça você reconhecer e que você também se enxergue como um pecador que você responda como Adão e também como Eva e eu comigo quando você fala eu comigo Cristo está dizendo eu sou pecador eu sou um perdido e eu preciso encontrar Jesus Cristo que Deus te ilumine que Deus te clareie a tua mente para você cada dia mais reconhecer que é um pecador não salva a si próprio mas que tem um salvador que é Jesus Cristo fique na paz e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima